Eu queria adentrar em algumas questões que reputo fundamentais. Eu queria dividir a questão da saúde em dois aspectos. Um, a vinda temporária, por tempo certo, dos médicos estrangeiros para dar uma resposta imediata e de curto prazo. Ministro, a média brasileira é de 1,8 por habitante. Mas em Tabatinga, ministro, que V. Exª conhece, essa média é bem diferente. No Norte, é 1,01 para cada mil habitantes. Mas em Tabatinga, lamentavelmente, esse número cai para menos de 0,7. Mais do que isso, os médicos que fazem parte desta estatística de 0,7 são médicos que estão nas Forças Armadas, que são obrigados a cumprir turno das Forças Armadas, que têm impedimento legal de receber complementação salarial pelo SUS, portanto, não conseguem fazer a dupla jornada. O que V. Exª mostrou com absoluta clareza e cartesianamente quando diz o Brasil tem 350 mil médicos e o Brasil tem 850 mil jornadas de trabalho. Mais do que isso, além dessas jornadas de trabalho, nós temos os turnos dos profissionais de saúde que estão nessas regiões de fronteira na condição de militares. Portanto, em pleno século XXI, quando o Brasil já discute nanotecnologia, quando o Brasil já invade várias fronteiras dos países desenvolvidos, é inimaginável que um cidadão brasileiro que paga seus impostos, que preserva e conserva um dos maiores patrimônios da nossa nação, que vive com tamanhas intempéries na Amazônia, não tenha direito a um médico. Ora, isso não é justo. Isso não é justo para com os brasileiros. Agora, também não é justo achar que nós devemos escancarar a entrada do mercado brasileiro para médicos estrangeiros. Sou daqueles que voam além, ministro Mercadante. Já disse isso à nossa presidenta, já disse isso da tribuna do Senado, já disse isso ao ministro da Saúde e em vários meios de comunicação. Esses médicos deveriam vir com um CRM provisório, e um CRM provisório geograficamente definido. O senhor vai ter CRM para trabalhar no SUS de Itabatinga. Se o senhor sair de Itabatinga e for para Tefé, o seu SUS não vale. Por quê? Porque se nós colocarmos ele com um CRM genérico provisório, ele no outro dia sai de Itabatinga e vem para os municípios mais próximos. E nós estamos citando Itabatinga porque a revista Veja citou a Itabatinga. E nós estamos citando Itabatinga porque a Carta Capital também citou, a revista também citou. Eu quero apenas dizer aqui, de forma muito clara, que tenho filha médica, tenho parentes médicos, e não é patriótico, não é humanitário deixar estes brasileiros, em pleno século XXI, sem assistência médica. Ministro, eu fui governador, eu construí hospitais, dotei hospitais com centros cirúrgicos, com equipamentos de ponta de diagnóstico, implantei a telemedicina de diagnóstico à distância na nossa universidade, fiz um esforço gigantesco. Mas nós não temos recursos humanos, nós não temos médicos, nós não temos obstetra, nós não temos ortopedista. Se nós tivermos um acidente de larga proporção no interior da Amazônia, nós não temos ortopedista, nós não temos anestesista. Agora, ministro, eu vejo muita gente dizer assim, ah, porque tem qualidade, não tem qualidade. Muito bem, hoje no interior do Amazonas, os principais médicos que atendem não são brasileiros, não têm CRM, são bolivianos, colombianos ou peruanos, que exercem a medicina de forma ilegal dentro do território brasileiro, com a conivência do poder público. Por quê? Porque pior médico de todos é a ausência do médico. É a ausência do médico. Portanto, meu caro ministro, eu queria, para concluir essa etapa, só dizer uma coisa. O Provabe. O Provabe contratou 4 mil médicos. Para o meu estado, presidente Ciro, foram contratados 46. Dos 46, mais de 16 para a cercania de Manaus, para a região metropolitana, para atender a área indígena. Portanto, para atender o interior do estado mesmo, não foram 30. Quando nossa demanda hoje, são quase 500 médicos com as diversas especializações. Eu reconheço que nós estamos avançando. Reconheço que o Provabe é um avanço, é um esforço do Ministério da Saúde. Reconheço que há um enfrentamento correto na melhoria do número de residências. Mas, ministro, nós já conversamos sobre esse tema, residência médica, quando eu estava presidindo a Comissão de Ciência e Tecnologia. Ainda é muito pouco o que aumentamos a residência médica. O Brasil forma 15 mil médicos por ano e não oferece a esses 15 mil médicos sequer 8 mil vagas de residência médica. Portanto, todos os anos, médicos brasileiros formados em universidades brasileiras, quase que a metade deles não tem acesso à residência médica. E nós temos a rede SUS toda instalada no país. Portanto, este diagnóstico de que nós temos 50% dos nossos médicos sem residência médica e com o SUS funcionando em vários desses estados, poderia, ministro Mercadante, com essa sua capacidade na gestão e nesse dinamismo de diagnóstico com vontade política, dar uma resposta de curto prazo. Ou seja, trazer esses médicos estrangeiros não ilide, não impede os brasileiros de entrarem em residências médicas específicas voltadas para atender estas regiões isoladas. E assim nós daríamos uma grande resposta. Por fim, para encerrar, Vossa Excelência apresentou esta bolacha, esta pizza no relatório apresentado por Vossa Excelência. Eu fiz questão de pedir o colorido para que nós pudéssemos identificar. Aqui está dito, Ensino Superior, vagas de medicina. Expansão do ensino médico nas universidades federais, 1.615 vagas. Região Centro-Oeste, a expansão na região Centro-Oeste, pelo que está aqui, é de 19%, 270 vagas. Na região Nordeste, a expansão é de 42%, 615 vagas. Na região Norte, 21%, 310 vagas. O que eu quero dizer com isso? Não vou nem citar a Suíça-Oeste, porque lá não está o nosso problema. Na região Norte, onde nós temos o menor índice, relação médico-habitante, por lotes de mil, nós temos universidades federais, por exemplo, em Tabatinga. Nós temos o FAN em Tabatinga, mas nós não temos o curso de medicina. Nós temos o FAN no interior do Amazonas e em outros municípios, mas nós não temos medicina. Se nós abríssemos residência médica nessas universidades federais e direcionássemos os nossos médicos para fazer residência lá, com acompanhamento de professores, mestres e doutores, eu não tenho dúvida, ministro, que em dois anos V. Exª começaria a dar respostas importantíssimas a seres humanos brasileiros que, lamentavelmente, hoje não têm acesso à medicina. E isto não impede, não proíbe, não exclui a vinda de médicos estrangeiros, meu caro amigo Ciro Miranda. Nós precisamos garantir aos brasileiros o acesso à saúde de qualidade. E por isso eu defendo de forma aberta, eu bato palma com entusiasmo a coragem do governo da presidenta Dilma em nome de salvar vidas, vidas de seres humanos que são brasileiros e que não escolheram para nascer no interior da Amazônia e do Amazonas, no Juruá, no Purus e no Alto.